os drones estão chegando para dominar já é possível limpar a casa com aspirador robô, piscina, cortar a grama e até fazer entregas porque não limpar o casco 5 e meia da manhã, eu e o Gugolino vamos sair aqui de Bari, nós vamos para Britsi mas no caminho a gente para em Monopoli onde vão apresentar para gente um equipamento super bacana que a gente viu na internet, conheceu o pessoal aqui da Itália e promete ser um negócio revolucionário para limpar casco com um drone Fui conhecer o Kill Crab, um drone que limpa o casco do veleiro Acabou o inverno aqui na Europa e uma das preocupações dos proprietários de barco é a limpeza de fundo Acontece que a água aqui é fria e contratar um profissional custa por volta de 100 euros a hora Como sou um nerd apaixonado por tecnologia e mergulhar em água fria tem me dado muita preguiça resolvi entrar em contato para ver como funciona Conversei com o pessoal da Kill Crab que me indicou um profissional que havia acabado de comprar o equipamento Então marquei com o Paolo de nos encontrarmos em Monopoli, onde ele fica Ligamos o drone no inversor do barco porque ele consome apenas 200 watts Então o Paolo o colocou na água e com a ajuda do cabo fez o drone ir para debaixo do barco Um botão do controle faz ele afundar mais se necessário, assim é possível limpar tanto a Killia quanto o Leme Através de uma câmera de alta resolução e duas lâmpadas LEDs é possível ver na tela do controle tudo o que o drone faz Onde ainda está sujo e também inspeções se necessário Dá para gravar tudo em vídeo num pendrive Mas a pergunta é, funciona e em quais condições? O drone realmente funcionou como se pode ver no vídeo Ele vai limpando, às vezes precisa passar mais de uma vez, dependendo do nível de sujeira E cada passada que ele vai dando, ele vai limpando, não sai a tinta Pelo menos deu para verificar que a tinta não vai se desfazendo Ele limpa bem, até mesmo quando tem umas pequenas cracas Mas se tiver aquelas ostras muito grandes, ele já não limpa isso aí E também não limpa a hélice e o eixo Vale a pena? O preço do drone é 2.750 euros, segundo o e-commerce recém lançado da Kill Crab Mas o foco deles são empresas profissionais ou marinas que conseguem reduzir o custo de limpeza Economizando tanto no equipamento de mergulho e também fazendo mais barcos por dia As marinas têm alugado equipamento para os donos de barco e desta forma o retorno vem rápido por aqui E uma marina, um equipamento deste faz a festa Que inclusive pode ser usado de noite Você é dono de barco e quer um? Pode ter, mas não vai se pagar Mas também você não vai depender de ninguém para limpar o fundo É igual quem compra uma Vic Pro por diversão Se eu tivesse esse dinheiro, provavelmente eu compraria A cada 250 horas de uso, eu preciso trocar as escovas que custam 150 euros Um barco como o meu demora uma hora e meia para ser limpo Então uma escova daria para 160 limpezas, só para você ter ideia Mas e aí, o que você achou da novidade? Se você gostou, deixa o seu curtir no vídeo Se tiver dúvidas, deixa nos comentários que eu vou responder E não esquece de compartilhar o vídeo Até a próxima, tchau e bons ventos Tchau